Porque aqui o lugar é barato. Exatamente, viu? Aproveita, tá? Tá na mão. Lojas de portas abertas, se você não foi ainda na nossa loja. Ah, mas tô trabalhando como é que eu faço? Shopping Mangabeira até às 10 da noite. Aplicativo. E no sertão também, o Pato Shopping, né? O aplicativo que você compra, o zap-zap que você compra. Já tá aqui o QR Code, é só apontar a câmera, já baixa o app, tá? O que é que você tá precisando, tá na mão. Exatamente. Primeira oferta. Primeira oferta, olha só, você vai encontrar a lavadora. É bom demais, melhor do que muito marido. É? É, menino, 12 quilos lavando aí, deixando tudo limpinho, sem dar trabalho, sem aferrar o seu juízo. Olha o precinho, 12 parcelinhas de R$38,90, esse aqui é 12 quilos, é, realmente eu não lavo 12 quilos de roupa, tá? Não, olha, seis programas de lavagem você também não tem. Não tem, então tudo certo. Próxima oferta, tá na mão. Smartphone, gente, esse smartphone é da Samsung, tá? O A32, 128 GB de memória, vem com quatro câmeras, tá? Tá, completa esse aí, lindo. 10 parcelinhas de R$159,90. Precinho especial. Sem juros? Sem juros. Tem mais ofertas, tá na mão. Vai encontrar também Smart TV. Nossa. Olha que lindo, esse aqui tem Wi-Fi, pega o YouTube, completo. 10 de R$139,90. Ó, quando eu digo pra você que você tem que aproveitar as promoções do Armazém Paraíba, no dia que a gente fala, é por isso. Lembra que a gente tava na promoção 12 vezes sem juros, já foi. A gente, tá entendendo? Então tem gente, sabe por que eu tô dando esse recado, Diego? Porque tem aquele espectador que diz, não, semana que vem eu vou resolver. Meu amor, semana que vem já é outra coisa. Verdade, verdade. Entendeu? Então não perca tempo. Quando a gente disser, você tá precisando desse, seja um celular, um móvel, um eletrônico, corra pra aproveitar, porque essa promoção é assim, ó. Acaba legítimo. Acontece comigo também. Mês que vem, não sei o que, não. Acabou, perdeu. Anunciou, aproveita hoje, tá? Tá. Perde tempo não, já agradecer a semana já, viu? Na loja, no app, no app, obrigado pela semana. Boa semana, amor, deixa a abençoe. E você que tá ligadinho com a gente também. Juízo, juízo, na cabeça pra não fazer perfeita. Tchau, tchau. É a dança de Anitta. É o Envolver, né? É. Vai chegar, Envolver, vai chegar aqui. Tá no topinho global, vai chegar aqui no programa. Vai vir. Vai chegar. Arroba.